Música Não tenho nada com isso, tenho que falar Eu não consigo entender a última lógica Minha palavra cantada pode espantar E aos seus ouvintes parecem que só digam Mas acontece que eu não posso me deixar Deu papo num papo que já perdeu, perdeu, perdeu Acho que nada eu estou pra aguardar Vou lembrar Do muito pouco que houve entre você e eu Acho que nada eu estou pra aguardar Vou lembrar Do muito pouco que houve entre você e eu Nenhuma força virá me fazer calar Posso no tempo voar minha silva Canto somente o que pede pra se cantar Sou um risor, eu não tomo uma pilula Tudo que eu quero é uma voz de que eu vejo maior Com todo mundo vou tento brilhar Com um cantivo Canto somente o que não Vou te mais enganar Outras palavras são muito românticas Canto somente o que não Vou te mais enganar Outras palavras são muito românticas Outras palavras são muito românticas Não tenho nada com isso Nem venho falar Não consigo entender sua lógica Minha palavra é uma coisa que houve entre você e eu E a palavra cantada vou te escutar E aos seus ouvidos parecer que eu só te指ço Mas acontece que eu não posso me deixar Dê papo, dê papo, quis a Deus, Deus, Deus Acho que nada restou pra guardar, vou lembrar Tô muito pouco e ouro entre você e eu Acho que nada restou pra guardar, vou lembrar Tô muito pouco e ouro entre você e eu Acho que nada restou pra guardar, vou lembrar Tô muito pouco e ouro entre você e eu